De volta às aulas Provavelmente vai ser como se você nem tivesse saído Ali estão os armários, e aí armários? Oi Kelly! Oi, tudo bem? Tudo! Adoro esses caras Isso me lembra que outras crianças podem querer te fazer perguntas Ei Kelly, onde você tava? No hospital Que bom que você voltou Esse cara nunca vai trocar os pés pelas mãos E se você não quiser falar sobre o assunto, é só falar Oi Kelly, onde é que você tava? Prefiro não falar disso Tá bom Essa é minha sala As vezes sua professora vai falar onde e o que você estava fazendo Ei, fechora, cadê a Kelly? Ela está lutando contra uma doença chamada câncer E tá sendo difícil Mas ela está sendo bem forte E se sentindo bem melhor É importante que a gente a apoie bastante E vamos dar a ela boas-vindas Essa prazer é minha Desculpa Recreio! É agora que as perguntas não vão parar de chover O que aconteceu com o seu cabelo? Kelly, você está bem? Estava no hospital Câncer é contagioso Eu sei que crianças às vezes podem fazer perguntas mais difíceis E isso pode ser um pouco demais Você só precisa de um momento pra relaxar Existem perguntas que até parecem maldosas Mas a maioria das crianças não estão querendo ser más Elas só não entendem o que está acontecendo com você Não tenha pressa e responda quando estiver pronto O hospital é como na TV Eu tô bem Esse é o penteado da moda em Paris E não, câncer não é contagioso Lembre-se Não há um jeito certo ou errado de lidar com isso Só depende de como você se sente Não se preocupe A escola logo vai voltar ao normal Com alas chatas Recuperação Merendas horríveis E recreio com os amigos Ah, é ótimo estar de volta E aí E aí E aí E aí E aí